Olá, família! Como vai você? Tudo bem? Eu espero que vá bem. Que Deus abençoe a você. E hoje, mais uma vez, queremos ser boa companhia para você e para a sua família. Você sabe que a cada encontro nosso há uma intenção. Queremos fazer bem. Queremos dizer a você a respeito de alguma coisa que possa produzir mais vida. Porque, afinal de contas, o mundo já respira cheiro de morte. Tragédias, dores, dificuldades, de todas as maneiras nos acontecem a todo instante e ao nosso redor, se não conosco, com alguém que está bem perto da gente. Precisa ter muita coragem para viver todos os dias. Sim, para enfrentar o dia a dia. Precisamos, de verdade, reunir todas as forças e, ao amanhecer, dizer, meu Deus, ajuda-me para mais um dia. Porque, afinal de contas, não sabemos o que vem no segundo seguinte, mas precisamos ter fé. Se nós olharmos só para as coisas difíceis, se olharmos só para as dificuldades e dissermos que tudo está perdido, de fato, tudo ficará perdido. E perderemos, inclusive, a oportunidade de ainda aproveitarmos aquilo que pode ser considerado algo que nos faz viver. considera-se que faz viver cuidar da família, considera-se que faz viver cuidar do seu casamento, dos seus filhos, cuidar de si, cuidar daquilo que foi entregue em suas mãos, para que depois você não sofra nenhum sentimento de culpa, nenhum remorso, fazendo aquela célebre pergunta, Pois é, hoje nós vamos falar sobre alguns transtornos de personalidade. Vamos entender o que é transtorno, o que é personalidade. Vamos entender que, muitas vezes, o nosso jeitão de ser interfere na nossa visão de mundo, claro. Algumas pessoas tendem a ser mais pessimistas, algumas pessoas tendem a ser mais animadas, tendem a ser mais otimistas. Isso faz parte ali da sua personalidade. Mas o que é mesmo que nós sabemos a respeito de personalidade? É isso, assim, vagamente falar a respeito? E quando é que algo da nossa personalidade passa a ser transtorno? O que é uma pessoa que sofre do transtorno de histrionismo? O que é uma pessoa narcisista? Mais detalhadamente, não só desse jeito que a gente fala no dia a dia. Como é o sofrimento de uma pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo? Enfim, estes e alguns outros transtornos de personalidade estão na pauta da nossa conversa de hoje. E você é muito bem-vindo e bem-vinda para participar aqui com a gente. Faz o seguinte, deixe o seu comentário lá na nossa página no Face. Lá também acontece o programa ao vivo. É, no Face. Do jeito que estamos fazendo aqui, você acompanha lá. Avisa para os seus amigos. Vai que alguns deles não têm acesso a Novo Tempo em televisão. Então, vamos para a internet. Estamos ali e queremos ouvir a sua ideia, a sua opinião ou a sua história. Você tem já algum diagnóstico de transtorno de personalidade? E como você experimenta esse dia a dia, sabendo que tem alguma coisa que precisa ser cuidado, dirigido? Conta para a gente, sua história é tão importante. Nos ajuda a fazer aqui o programa sempre com mais qualidade. Muito obrigada pela confiança de sempre, viu? Minha convidada de hoje volta, porque volta e a gente gosta que ela volte sempre. É a neurocientista, psicóloga e neurocientista, a doutora Rosana Alves. Bem-vinda! Obrigada pelo convite, sempre um grande prazer estar aqui. Obrigada! E também é autora, que eu agora há pouco puxei a orelha e disse, amiga, não trouxe o livro para eu mostrar para os meus amigos, não trouxe, mas é autora do livro A Neosciência da Felicidade. Sucesso! E eu acho que sim, as pessoas têm gostado muito. Sim, sim, é um excelente livro, como você aqui sempre demonstra do seu conhecimento, da sua postura de uma profissional que fala com fluência, com conhecimento profundo a respeito das questões, mas numa linguagem que nós todos podemos entender. Muito obrigada! Obrigada a eu! Vamos que vamos! Posso entender melhor o que é personalidade quando falamos sobre ela e, na sequência, como identificar quando é um transtorno de personalidade? A personalidade, assim, de forma muito simples, é o nosso jeito de ser. De forma um pouco mais detalhada, é o meu padrão comportamental, emocional e que afeta as minhas relações sociais e a relação que tenho comigo mesmo. Então, quando eu conheço alguém, eu consigo, talvez em poucas palavras, dizer como ela é. Não é assim? É! Então, como eu sou, o meu jeito de me comportar, diz respeito da minha personalidade. Isso eu sou, quem eu sou. Ok! Agora, o transtorno é quando esse meu jeito de ser não segue uma normalidade, ele não segue o padrão que a maioria das pessoas da sociedade vive e não só porque não segue o padrão. Ele está desadaptado, ele está mal adaptado a esta vivência social e também a vivência consigo mesmo. Pode ser aquela pessoa que olha para si e vê mais defeitos que de fato tem. ou nas relações sociais ela tem dificuldade para manter vínculos ou mesmo se comportar da forma que se espera que alguém se comporte em sociedade. Rosana, quando um leigo toma o tema nas mãos, em muitas situações acaba se vendo para dizer assim, parece que eu tenho isso, não, eu sou isso. Ah, aí vem a descrição do histriônico. Ah, mas eu sou assim também. Sim. A gente acaba se vendo um pouquinho nessas descrições a respeito dos transtornos de personalidade. Por quê? Porque, na verdade, todas as características, elas estão em nós praticamente. A grande questão é que no transtorno elas estão acentuadas e nos impedem de ter uma vida normal, né, saudável. Saudável. Por exemplo, quem de nós, quando olha um quadro torto na parede, pelo menos que mentalmente vai lá e conserta, né, fala assim, olha, eu entortaria ele um pouquinho para cá para ele ficar no lugar certo. Todos nós fazemos isso, nós temos a tendência para a perfeição, pelo menos devíamos ter, né, a grande questão é assim, olha, eu pensei que o quadro está torto. Ai, podia arrumar, mas se eu não posso arrumar, tudo bem, mudo de ambiente e nem lembro mais que o quadro está torto. Agora, uma pessoa com transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, ela não vai se contentar em olhar para o quadro torto, ela vai ter que consertar. E mais do que isso, mesmo consertando, ou se ela não tem a possibilidade de consertar, ela vai ficar extremamente irritada. E aquilo toma conta do pensamento dela, impedindo que ela faça outra atividade. Então, esse início, todos nós queremos consertar o quadro, mas como convivemos com essa realidade do quadro torto, o que é diferente? Isso é importante saber para que já consideremos a necessidade de entendermos que um transtorno é algo que faz mal ao indivíduo e também complica a vida dos que estão à sua volta. Não são simples características, por isso o nome transtorno. Então, cuidado para não se identificar em diversos transtornos e, em cima disso, criar um transtorno novo para você mesma. Calma, calma, essa é uma questão que é válida de nós entendermos de que essas características são nossas do dia a dia, mas passar do limite é que vem a ser chamado de transtorno. É tanto que são nossas que o diagnóstico de um transtorno de personalidade, ele é muito difícil, mesmo para o profissional, porque é o jeito de ser. Então, quando, se você de repente chega para mim e fala assim, ai, eu não me sinto capaz de ser a pessoa escolhida para aquela vaga, daquele emprego, porque eu acho que tem gente melhor, isso é um comentário que nós podemos fazer. Mas uma pessoa, por exemplo, que tem um transtorno de personalidade de esquiva ou evitação, ele tem isso, só que é acentuado, é para tudo. Ele nunca se sente capaz, ele nunca vai se sentir bem no meio das pessoas, porque ela acha que ela é mais feia, menos capaz, ela não tem a possibilidade ou a capacidade de ser o profissional, que corresponde à expectativa de um chefe. Por isso que é difícil fazer o diagnóstico e por isso que eu já digo para você, não saia diagnosticando as pessoas, porque senão a sogra de todo mundo tem, né? Se para o profissional é difícil, imagina para... Exatamente. Rosana, já que você citou este por último, fala então desse transtorno da esquiva ou do evitação, enfim, como que ele pode ser percebido como transtorno? É quando a pessoa, ela está o tempo todo evitando se expor. Nas diferentes situações que a vida coloca sobre ela. É alguém que não vai namorar, mesmo que a menina queira namorar com ele, porque eu não sou capaz de namorar com uma menina tão bonita ou inteligente. No emprego nem vou concorrer àquela vaga, imagina, não é para mim. No convívio social, ele sempre está se escondendo e mesmo que ele já conheça as pessoas, ele mesmo assim fica muito ansioso quando está diante delas. Então, quando a gente fala que é o jeito de ser e isso é da personalidade, ela é assim o tempo todo. Então, existem as pessoas que são tímidas, mas mesmo assim enfrentam, elas vão vencendo cada obstáculo da vida, vão melhorando. Mas quem tem, por exemplo, um transtorno da personalidade de evitação ou esquiva, ela é assim para tudo. Mesmo que algumas circunstâncias sejam mais sutil, porque a situação não exige que ela se exponha mais, ela tem essa reserva. Ela não vai se lançar a uma situação jamais. Ela se isola. Ela se isola. Ela se isola e ela evita contato com pessoas. E ela se isola, diferente, por exemplo, de alguém que é esquizóide, não é porque as pessoas são más. Por exemplo, quem tem o transtorno de personalidade paranóide, porque muitas delas têm algumas características parecidas, né? Mas vamos comparar, por exemplo, o paranóide com o de esquiva. Para o paranóide, ele não quer estar perto das pessoas, porque as pessoas são todas más. Elas estão o tempo todo falando dele, maquinando alguma coisa contra ele. Quando vê duas pessoas conversando, com certeza está falando dele. Então, ele evita o contato social, muitas vezes, ou está no meio das pessoas, mas não gostando daquele convívio, porque ele acha que as pessoas estão tramando alguma coisa contra ele. Agora, já o de esquiva, ele não quer estar perto das pessoas, porque ele acha que ele não é capaz de dar conta daquela relação social. Nos transtornos de personalidade, nós vemos que eles têm uma dificuldade no relacionamento social. É marcante isso. Por exemplo, para o borderline, qual que é a dificuldade social? Uma das, né? Borderline, a gente fala que são as pessoas que vivem mais ou menos no 8, 80, branco e preto, não existe cinza. E aí, o borderline, por exemplo, hoje te conhece? Nossa, a Darlene é a melhor pessoa do mundo. Dá vontade de colocar num potinho e levar para casa. Mas, num outro momento, ah, não, é nada daquilo, pensei, a mulher é super antipática, nada a ver. Então, ela vai de um polo ao outro, no perceber do outro, que é muito marcante. Sem contar outras características, né, da pessoa borderline, que tem essa dificuldade de fazer uma leitura social adequada. E ela vive de uma forma muito intensa. Ela é muito impulsiva para as coisas. Se ela se sentir, por exemplo, desafiada por um namorado, ela é capaz de bater nele no meio de todo mundo. Ou mesmo, numa autoagressão, ela se mutilar, porque ela não conseguiu controlar a raiva, então ela fez aquilo. Há uma perturbação na percepção de si mesmo e nas relações sociais. E isto é o tempo todo. Claro que você pode ter as crises, por exemplo, no borderline, a gente vê crises, né, do impulso, de bater, de se machucar, e depois a pessoa consegue se acalmar, mas ela continua tendo aquele jeito. Assim, ó, não mexe comigo, não. Ou eu amo, ou eu odeio, os dois com a mesma intensidade, dirigidas para a mesma pessoa de um segundo ao outro. Estamos ouvindo a doutora Rosana Alves, psicóloga e neurocientista, e a nossa conversa aqui passa por transtornos de personalidade. Tem alguma história que te toca, quer compartilhar com a gente? Vai na nossa página no facebook.com barra consultoriodefamilia.nt. e você está assistindo a este programa, mas eu quero lembrar que ele é uma continuidade de um outro que fizemos com a doutora Rosana, quando falamos sobre psicopatia e justamente borderline. Fizemos dois programas, aliás, um programa foi pouco para falarmos de dois assuntos tão distintos e tão profundos também, mas foi um programaço, um dos mais assistidos dos últimos dias com acessos, assim, muitos questionamentos, muita gente se identificando, querendo saber mais ou identificando uma questão relacionada a alguém da sua convivência, enfim, um tema que me surpreendeu. A nós. Demais. A nós. E é tão interessante porque ficou para as pessoas uma dúvida. Eu posso esclarecer daquele programa? Qual foi? Algumas pessoas falaram assim, o psicopata é alguém que tem um transtorno antissocial, que é um transtorno de personalidade? Lembra que essa foi uma questão que se levantou? Na verdade, a gente não está falando da mesma coisa. Quando nós falamos de uma psicopatia, nós estamos falando de uma falha na estrutura psíquica. É algo, assim, bem particular, que de fato pode levar a pessoa a ter esse comportamento de matar em série, de jamais conseguir, você consegue só contornar um transtorno dessa magnitude. Já o antissocial, que está entre os transtornos de personalidade, se a pessoa fizer uma terapia de longo prazo, ela pode se controlar mais. Já lá na psicopatia, a gente não tem essa possibilidade. Claro que a gente pode, lógico, sempre tem um manejo da situação, mas a resposta não é tão boa quanto alguém que faz um tratamento com um transtorno de personalidade antissocial. Explicada, então, respondida, então, você pode assistir esse programa lá no nosso canal no YouTube, você vai encontrar Psicopatia e Borderline e é uma aula, simplesmente uma aula e espero que o programa de hoje, como continuidade, ajude você também a pensar, sabe? Isso é significativo para nós pensarmos a respeito de quem nós somos, do nosso jeito de viver, de lidar com a vida, com as pessoas à nossa volta e também me faz pensar que pode me tornar mais compreensiva, mais sensível a quem o outro é. Às vezes nós batemos de frente, nós questionamos e vamos para cima porque nós queremos nos igualar e que o outro se iguale a nós, mas nós temos transtornos diversos que podem impactar a mim, ao outro e a gente precisa se entender, é que no fundo, no fundo, está todo mundo meio maluco, sabe? Assim, meio... E é num sentido assim, até real, nós estamos convivendo dramas emocionais muito sérios, muito graves, o estresse, o estilo de vida, a loucura que o mundo nos faz experimentar e a gente precisa dar uma parada e pensar assim, opa, eu tenho as minhas limitações, o meu transtorno é este, o do outro é aquele e a gente vai ter que conviver, porque senão a gente vai ficar ainda mais enlouquecido nesse mundo, que não está dando mole para a gente não, né? Eu acho que torna a gente mais sensível. Exatamente, eu digo que uma das palavras que tem permeado a minha vida é a generosidade, porque nós não sabemos a batalha que o outro enfrenta e de fato, às vezes você encontra alguém que é esquisito, a gente não tem aquela ideia de falar assim, nossa, fulano é tão esquisito e é tanto que uma das palavras que é usado pelo próprio manual de diagnóstico de doenças mentais, é que tem o grupo A dentro dos transtornos de personalidade, que lá está o paranoide, o esquizóide e eles são considerados os esquisitos mesmo, é aquele que se veste muito diferente de todo mundo, que tem umas ideias que parece que ele está meio fora da caixinha e é um transtorno de personalidade e que vai além da vontade da pessoa de ser como um de nós, nós olhamos e vemos que ele não é louco, ele não tem uma esquizofrenia, mas ele tem alguma coisa que é muito peculiar, que é um transtorno de personalidade e quando eu olho para o outro sem esta generosidade ou filtro passando pelas minhas próprias fragilidades, eu tenho a tendência, porque é uma tendência que a gente tem, de se colocar numa posição tão superior ao outro, que o outro para ser bom, ele tem que ser igual a mim, tem que se adequar aos meus padrões e estamos exigindo de outros o que eles não são capazes de fazer sozinhos. Então a generosidade, ela tem que permear a nossa vida. Se nós quisermos viver bem, é com a gente mesmo e com o outro, né? Se quisermos receber generosidade também. Com certeza. É isso. Bom, tem perguntinha chegando, a Carol me disse que tem gente perguntando, gente querendo saber em quanto eu localizo e já agradeço a sua participação. Então, muito obrigada pelo carinho, pela audiência, onde eu vou nesse Brasil e mundo afora, é tanta resposta boa e sempre lembram de você, viu Rosana? Que bom. Ah, eu gosto da doutora Rosana quando vai lá. Então por isso que ela volta, porque você gosta, eu gosto e a gente fica feliz de poder servir assim, com muito prazer fazemos isso mesmo. Muito obrigada. E fazemos principalmente porque temos a missão, você tem a sua missão, cada um de nós temos uma missão na vida, a nossa tem sido essa, a Rosana viajando, escrevendo, ensinando, compartilhando conhecimento adquirido com muito estudo, com muita dedicação, mas depois entrega. Então vamos entregar. Eu estou aqui entregando o meu trabalho, entregando o meu conteúdo, cada um de nós entregando o que nós temos para entregar e sob o comando de Deus. Não existe aquela hashtag Deus no comando? Então de verdade, não é jeitão de falar, é de verdade. Deus no comando de todas as coisas e especialmente a vida de cada um de nós. Com a nossa demanda de sofrimento, com as nossas agonias, com as nossas dificuldades, com os nossos pecados, estamos aí e Deus nos acolhendo, nos ajudando, nos curando, nos restaurando e queremos ser aqui com você, mais um canal de possibilidades, claro, mais uma vez eu repito, sob a graça de Deus, sob a bondade dele, sob o comando dele. Doutora Rosana, agora você falou de mais outros dois transtornos que parecem também muito próximos, que é o esquizóide e o paranoide. Como que funciona esses dois? Faz a diferença? O paranoide, ele é aquele que tem a mania da perseguição, as pessoas estão falando de mim, estão tramando alguma coisa, deu errado porque com certeza o fulano foi falar com o chefe sobre mim, então ele tem essa desconfiança de todo mundo, o tempo todo. E aqueles que convivem com quem tem um transtorno paranoide, sabe o quanto é difícil. Se tiver uma rodinha assim conversando, ele pode escutar as gargalhadas e por assim, rindo, porque com certeza estão achando graça da minha roupa ou do horário que eu cheguei. Então o paranoide, ele tem essa tendência de achar que todos estão conspirando contra ele. Já para o esquizóide, ele tem uma percepção das coisas um pouco diferentes e ele, por conta disso, ele prefere se isolar. O paranoide não se isola, ele está com as pessoas, mesmo que discordando de tudo que está acontecendo. E se sentindo perseguido. E se sentindo perseguido. Já o esquizóide, ele gosta de se isolar. É tanto que, isso já vai uma dica para as pessoas que talvez convivam com o esquizóide, ele tem uma dificuldade de vínculo afetivo, ele prefere viver sozinho. E mesmo quando chegam a casar, eles têm dificuldade até de ter relações sexuais. Isso pode ser homem ou mulher, porque a intimidade é algo que não faz parte da personalidade dele. Ele não se sente à vontade com as pessoas e ele prefere viver solitário. É tanto que quando você conhece um esquizóide, ele dificilmente tem um amigo. E se ele tiver, é uma amizade superficial. Porque o vínculo afetivo não faz parte do dia a dia dele. Ele prefere essa vida solitária, porque as pessoas não o entendem. Então é melhor viver assim. Ok. Estamos hoje tendo essa oportunidade de aprender e como eu dizia agora há pouco também, de compreendermos um pouco melhor. E eu fico pensando sempre na família. Quando nós temos uma pessoa com transtorno, especialmente quando já é um diagnóstico feito, as pessoas em volta de alguém que tem um transtorno, vai ficar o tempo todo querendo ajustar ou afastando. Mas quem ama, quer ajudar, quer... Mas há algumas situações na vida que a nossa ajuda não surte muito efeito, se não só amparar. Não sei. É isso, porque mesmo para esses transtornos, nós já encontramos remissão de muitos sintomas, características da personalidade. Mas mesmo para conseguir essa remissão, é preciso uma terapia de longo prazo. Então a família, claro, sempre vai ser uma rede de suporte, mas o ajuste, ele precisa ser um pouco mais profissional, vamos dizer assim. Uma abordagem mais profissional e não pode ter pressa para esse ajuste, porque é a longo prazo. E de fato, vão ter as esquisitices, mas que elas precisam ser toleradas e principalmente incentivar a procura de ajuda profissional, sem dúvida nenhuma. Aí a pergunta que eu quero te fazer, Rosana, é a respeito de que muitas vezes indivíduos não percebem que devam procurar o que precisem, pelo contrário, até negam, não, não vou, não quero, não aceito, não tenho nada, está tudo bem. O que as pessoas que estão à volta fazem? Às vezes é uma pessoa com depressão, é alguém que está sofrendo emocionalmente, todos estão vendo, mas ela se nega e não vai. Resta alguma coisa a ser feita? Eu acho que resta sempre o outro saber que o seu interesse é ajudá-la e não simplesmente arranjar uma estratégia para ela deixar de te atrapalhar. Então isso é importante. E além disso, aproveitar as oportunidades que essa pessoa te dê. Olha, não estou aguentando essa angústia, faz tempo que eu não durmo. Puxa, vamos procurar um profissional, isso é tão fácil de resolver. Eu acho que aproveitar as oportunidades. Isso é muito importante. É tanto que para transtorno de personalidade, dificilmente eles vão por conta do transtorno de personalidade, mas quando, por consequência desse transtorno, eles se sentem com sintomas depressivos, com sintomas que de fato eles mesmos se percebem diferentes ou não dando conta de uma situação e por isso vão procurar. Mas é importante saber que hoje estima-se que 5 a 15% da população tem transtorno de personalidade, que é um índice muito alto. E o índice aumenta muito mais quando nós falamos das pessoas que vivem nas regiões urbanas como nós. Então por mais que exista um componente genético envolvido, hoje sabe-se que a epigenética, que é essa combinação de ambiente com a genética, é muito importante. É tanto que hoje nós sabemos que na cidade de São Paulo, a grande São Paulo, existe o maior índice de transtornos de personalidade e até mesmo de depressão de todos os transtornos emocionais e de personalidade, a concentração na cidade de São Paulo é a maior do mundo. Nós ganhamos de Tóquio, Nova Iorque, de qualquer outra capital enlouquecedora. 10% da população da grande São Paulo sofre de um transtorno de personalidade gravíssimo. Esse é um estudo muito interessante, a gente pode até colocar na página do programa, se vocês quiserem. Claro. Porque as pessoas estão muito adoecidas nesse contexto urbano. Por quê? O que faz acentuar, uma das coisas que faz acentuar as características de um transtorno de personalidade é o estresse. E tem vida mais estranhante do que a gente vive? Não tem. Então, isso acentua muito os sintomas, nas características. Quando a gente fala de transtorno de personalidade, a gente fala de características. Ok. Uau. É de impactar, né? E é de desejar uma vida mais leve, uma vida mais suave, uma vida mais tranquila. Ah, Darlide, é possível? Algum jeito a gente tem que dar. Fiz uma viagem semana passada com dois colegas de trabalho para fazer uma produção e aí encontramos algumas pessoas que nos faziam pensar a respeito de ela está satisfeita com o que ela tem. E não adianta dizer para ela, mas você tem que sonhar. Ela não quer sonhar para perder a vida atrás de um sonho. Ela simplesmente quer viver. E aí uma dessas pessoas falou assim para a gente, tenho 56 anos, já trabalhei o suficiente para comer todos os dias e estou aqui. Isso num sítio afastado da cidade, a cidade mais próxima é pequena. Ah, mas não tem sonhos. Mas está vivendo. Tem as galinhas, tem o bode, tem a cabra lá atrás, tem o leite que ele tira e faz o próprio queijo. Ele não está preocupado em sonho de virar o mundo. Ele quer viver do jeito dele. Talvez ele já tenha realizado o sonho dele, né? Que é isso, né? Exatamente. Que é isso. Está bem, está tudo bem. Então a gente precisa até repensar nessa história de correr atrás do sonho. A gente está correndo atrás de sonhos e perdendo a vida. A custo de quê se a vida não tem preço? É carésima ao ponto que não dá para a gente comprar, né? Nós vamos para o nosso intervalo bem rapidinho e já voltamos. Por exemplo, tem uma moça que está perguntando, doutora Rosana, um trauma de criança lá na infância pode mudar a nossa personalidade? É já já aqui no seu consultório de família. Até já, família! Voltando, eu quero mandar um beijo para quem já sei que você que não esteve comigo no final de semana vai dizer lá vai a Darley de mandar beijo para onde ela esteve e perde um tempinho do programa. Mas é bem rapidinho. Um beijo para as meninas em Fortaleza, para o encontro de mulheres que participei nesse final de semana. Um beijo para vocês, muito obrigada pelo carinho. E um abraço bem querido também, um beijo bem gostoso para as mulheres, para os amigos todos. Mas primeiro o encontro de mulheres lá na Alemanha, na cidade de Colônia e também para a Igreja Adventista de Munique. Um beijo para vocês todos. Trouxe todos guardadinhos no coração, tanto as meninas de Fortaleza quanto as meninas e os amigos lá da Alemanha. Beijo muito querido. Nesse final de semana vou estar no IACS, no Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, ali no Rio Grande do Sul, sexta e sábado estaremos juntinhos ali, eu e meu marido, tá? Beijo para todos vocês. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Vamos que vamos, doutora Rosana Alves, é psicóloga, neurocientista, escritora e está aqui no nosso programa de hoje, respondendo a respeito de transtornos de personalidade. Alguns deles, e claro, nós estamos passando por alguns deles, não é nossa pretensão esvaziar o assunto e até porque fica sobrando para ela voltar depois e continuar, né? Então tá, deixei perguntinha no ar da Klebe, ela diz, um trauma de criança pode desenvolver, pode mudar a nossa personalidade? Pode. Nós hoje vemos, por exemplo, que o transtorno de borderline, que é um transtorno de personalidade importante, ele pode ser desencadeado por um abuso sexual na infância. Hoje vê-se que mais ou menos 70% das mulheres com transtorno de borderline sofreram um abuso sexual na infância de uma forma severa por vários anos. Então, um trauma de infância pode desencadear, sim, um transtorno de personalidade, levando-se em conta que a genética aí pode chegar a 30, 60% dos casos, mas que são moldados pelas situações ambientais, tem aqueles também que parecem não ter nenhum traço genético, mas que desenvolvem o transtorno de personalidade, então só pode ser o meio que provocou isso nela. Vou falar nisso, deixa eu só fazer um lembrete para você. Quando você se identificou, desconfiou, tem certeza de que uma criança está sendo abusada sexualmente, pelo amor de Deus, não cruze os braços, não mantenha aquela ideia antiga de que está em jogo o nome da família, o sossego da família, a harmonia da família, quando tem uma criança sendo crucificada, sendo destruída, sendo usada por quem quer que seja. Por favor, considere que há uma vida inocente sofrendo e você cruza os braços em nome do casamento, da harmonia da família, mas e o inocente? Então, pensa nisso, recebo muitas, muitas vezes essa seguinte, essa pergunta, mas da lei de, mas se eu contar o que vão dizer, o casamento vai acabar? Desculpa, dane-se, é uma criança. Perdão. É tanto, porque isso é importante falar, eu tenho falado em praticamente todas as minhas palestras sobre o abuso sexual, independente do assunto que eu vou falar. Hoje, para a lei, o único segredo que não pode ser guardado, seja pelo pastor ou pelo psicólogo, é uma história de abuso sexual. Qualquer outra situação você pode manter em sigilo, mas do abuso sexual, se você guardar o segredo, você sofre penalidades por conta desse segredo, porque é algo muito sério. Eu escrevi um artigo, está até na minha página, que eu falo sobre as consequências invisíveis do abuso sexual. As perdas neuronais são absurdas, você pode ter uma diminuição de até 20% do hemisfério esquerdo no abuso sexual. Eu tenho vontade de chorar quando eu falo essas coisas, porque a gente está falando de perda de milhões e milhões de neurônios, de capacidades assim que vão ficar perdidas. A gente só não fala assim, irreversíveis, porque a gente sempre tem a esperança de ir, lógico, com as terapias você pode recuperar. Mas nós encontramos pessoas que têm a vida impactadas para sempre, por conta de um abuso sexual. Então, não há nada na vida que justifique. Disse a minha indignação, porque muito se ouve de histórias passadas, quando dizia assim, cala a boca menina, não fala isso para ninguém, não conta para ninguém. O que vão dizer? E hoje nós vemos em vidas adultas o resultado disso, de muito sofrimento. Então, não há cabimento de nos tempos de agora, inclusive a Igreja Adventista tem uma campanha chamada Quebrando o Silêncio, enfim, não se justifica que nós cruzemos os braços com uma criança sendo abusada. É simplesmente o ápice do absurdo que uma mãe, um pai, um parente saiba e simplesmente cálice. Você neste momento, eu neste momento, estou sendo cúmplice. Então, você abusa junto com o abusador, só por conta do seu silêncio. Entenda isso, por favor. Salve uma criança de um sofrimento destes. Vamos lá, tem mais perguntinhas aqui chegando, muitas, aliás, despertou o interesse de muita gente. E a próxima é a seguinte, é possível identificar uma pessoa com transtorno de personalidade pelo olhar do mesmo? Eu não sei se ela quis dizer, é, entendi agora. Pelo olhar da pessoa, o jeito que ela olha, pode demonstrar algum transtorno? A gente fala que tem o grupo que, até o do grupo A lá, que é uma pessoa meio esquisita. É que usa essa expressão mesmo, né? Essa palavra. É, quando a gente olha lá no diagnóstico mesmo, a gente fala que do grupo A, que está lá o paranóide, o esquizóide, é aquela pessoa meio esquisita. Claro que uma análise precipitada pode fazer com que a gente confunda mesmo e até gere um preconceito. Mas é aquela pessoa que você fala assim, puxa, tem alguma coisa que está fora do lugar? O que que é? O que que é? Porque ela não rompeu com a realidade, né? Ela não é um esquizofrênico que já está tendo alucinações e delírios absurdos, mas ela está com uma alteração. Inclusive, no transtorno de personalidade esquizotípica, ela pode ter uma leve alucinação e delírio, uns pensamentos diferentes de todo mundo, que é claro que ela sabe o caminho para que o homem chegue a mate, mas que se ele contar, ninguém vai acreditar. Essas ideias que ficam soltas, que a gente acha meio estranho, mas a pessoa não rasga dinheiro ainda, que a gente brinca, né? Mas algumas pessoas que a gente acha um pouquinho diferentes, elas podem ser, mas nem sempre são. Talvez alguém que está passando por uma violência severa, que aí ela muda o comportamento dela por conta da situação, e às vezes a gente acha que é esquisito, é um transtorno de personalidade e não é. Mas quem tem um transtorno de personalidade, a gente convive com ela, nós percebemos que tem alguma coisa que está meio fora do lugar. Meu filho de 17 anos está cada vez mais isolado, não sai com amigos, procura desculpas para não ir à escola, somente interage utilizando as redes sociais. O que fazer para ajudá-lo com a sua visão de mundo? Eu acho que independente do que seja, porque quando nós falamos de transtorno de personalidade, estamos falando de jovens adultos já. Então, para ter um diagnóstico de transtorno de personalidade, o critério básico é que tenha mais de 18 anos, 18 anos ou mais. Então, abaixo disso, nós falamos desvios de comportamento, de conduta, mas não ainda de personalidade, porque acredita-se que antes dos 18 anos você não tem a personalidade já formada, sedimentada. Mas ele pode ter, sim, já um traço de desvio de personalidade, um transtorno de personalidade, mas pode ser uma depressão. Pode ser o próprio isolamento social, que é muito característico da adolescência, ele gosta, às vezes, de ficar sozinho, e tem essa rede social que faz com que ele esteja, mesmo que sozinho dentro do quarto, em conectividade com o mundo. Claro que é sempre importante propor para ele atividades extra quarto, né? Que ele esteja com as pessoas, coloque-o em situações que ele goste. Um filho sempre dá dica de alguma coisa que ele ache legal. Nem que seja ir assistir um campeonato de alguma coisa que tenha a ver com a rede social, mas tentar colocar esse filho em contato com as pessoas, mas a gente ainda nem pode falar de transtorno de personalidade nessa idade. Ele só tem 17. Ele só tem 17 anos. A partir de que idade pode-se trabalhar? A partir dos 18 a gente começa a falar de um transtorno de personalidade. Antes disso pode ser só o processo da adolescência, do desenvolvimento do indivíduo. Claro que a gente já vê os traços desde muito cedo. Não é que aos 18 aparecem, né? Não, não. Que isso também é diferente, porque como é o jeito de ser, isso foi sendo construído. Entende? É diferente de uma depressão, de uma ansiedade, que você está bem e de repente você se encontra naquele estado. É diferente. Entendi. A dificuldade é que ele não está querendo ir à escola, né? Então a mãe tem aí mais uma dificuldade. Mais um desafio. Mas tem que ver o que motiva esse filho. A gente fala que uma das palavras-chave na Neurociências hoje é motivação. Tudo que nós fazemos, quanto mais estivermos motivados para fazer aquilo, mais assertivos somos, mais competentes. Então tem que encontrar nele uma motivação para ir para a escola. E isso, claro, conhecendo das coisas que ele gosta, da rotina, fica mais fácil de lidar com essa situação. Depressão tem a ver com o transtorno de personalidade? Não. Nós temos a depressão, ok? Que é um transtorno emocional. Agora, tem alguns transtornos de personalidade que podem apresentar quadros depressivos, como por exemplo a borderline. Ela pode ter um quadro de depressão e a medicação vai ajudar. Isso é importante dizer que sempre a medicação, para os transtornos de personalidade, só são para melhorar sintomas e não para curar a personalidade. Então uma pessoa borderline, ela pode ter momentos de depressão. E aí ela precisa tomar medicação. Mas a depressão em si não é um transtorno de personalidade. Claro que nós temos dois tipos grandes de depressão, que é o estado depressivo e o traço depressivo. O estado depressivo é aquele que você se encontra no momento. Não tinha depressão antes, não vai ter depois, mas nesse momento você tem. O traço é algo que acompanha a pessoa pela vida inteira. Mas não é transtorno de personalidade. Meu marido tem transtorno delirante persistente, está tomando medicamento, vive trancado no quarto, fica sem tomar banho, fica o dia inteiro sem comer. Tudo que começa não termina, não suporta receber ordens, faz tratamento, mas não tem melhora. Me trata mal, xinga, diz a esposa. É um transtorno bem, bem importante. E de fato, tem que insistir num tratamento terapêutico para ele, para poder ajustar o comportamento. Então não somente o medicamentoso? Não, na verdade o medicamentoso, claro, no caso dele, como ele tem delírio e tal, ele provavelmente toma algum remédio à base de lítio, provavelmente, talvez o antidepressivo para dar um ajustado, o antipsicótico, mas é o psicoterápico que vai fazer a grande diferença. A medicação, ela vai controlar sintomas, como por exemplo do dele, que tem aí o delírio e tal, mas para a personalidade é a psicoterapia. Claro que tudo que ele fizer ali para ajudar, para ajustar, sem dúvida que é bem-vindo, mas é uma psicoterapia. Novamente vem a dificuldade de o indivíduo aceitar. É tanto que pela dificuldade que se tem até mesmo para o diagnóstico, muitos profissionais até consideram um paciente com transtorno de personalidade ou paciente difícil. Porque ainda o diagnóstico não foi feito, ainda tem uma investigação, porque na maioria das vezes vai para a terapia por conta de sintomas, está com depressão, com ansiedade, mas na verdade tem um transtorno de personalidade. Mas como ele chega com essa queixa inicial de depressão ou de ansiedade, até mesmo o profissional fala assim, que dificuldade com aquele paciente, marca e não vem, chega ou me confronta ou concorda com tudo, não conta as coisas para mim. Então é um paciente difícil de aderir ao tratamento. Doutora, por favor, me fale um pouco mais sobre personalidade dependente. Nem falemos ainda, não falamos ainda, mas é realmente muito interessante. Até comentei, acho que vindo com a minha amiga aqui para o programa, porque às vezes nós lidamos com essa questão da dependência. Ah, fulano, ah, ela é tão dependente, como se fosse algo assim, uma escolha simplesmente. E nunca visto como um transtorno. Sim. Então de fato, obrigada. Deixa eu ver quem foi, a Fanny, muito obrigada por lembrar que esse transtorno deve ser comentado hoje. Quando nós falamos de transtornos de personalidade, nós temos a categorização de 10 tipos de transtornos de personalidade, divididos em 3 grupos. O transtorno de personalidade dependente faz parte do grupo C, que é aquele grupo que é mais medroso e é mais ansioso. O dependente, ele é aquele que de fato acha que depende do outro para viver. Então quando um relacionamento termina, para ele o mundo acabou, e ele faz até auto-humilhações para ter aquela pessoa de volta, porque ela de fato acha que ela não vive sem. Ele não consegue tomar decisões por si só, a opinião dos outros é sempre necessária e crucial para que ele faça qualquer coisa na vida. E ele tem essa tendência de que eu preciso do outro para viver. Sem o outro eu não vivo. E se agarra mesmo, se gruda nas amizades, ele se torna uma pessoa muitas vezes até sufocante. Os relacionamentos são sempre muito tumultuados, porque o outro não consegue nem respirar na companhia de alguém que tem um transtorno de personalidade dependente. E é um transtorno de personalidade muito importante, e que de fato muitas vezes nós só achamos que a pessoa é muito grudenta. Ela é, nossa, namorou só um mês e ele terminou e agora ela não quer mais nem viver, não toma mais banho. Mas isso é um transtorno de personalidade. Uau! Então, tem alguém aí que imagina, que não consegue viver sem o outro, que se identifica como alguém que depende sempre da opinião do outro, do outro para existir, transtorno, buscar ajuda, psicoterapia, faz bem, tá bom? Porque a gente acaba brincando muito com alguns transtornos, até no dia a dia, pejorativamente. Ah, você é bipolar, né? Ah, você aí, autista. A gente não sabe do que está falando e em que universo estamos entrando e às vezes ferindo pessoas, porque isso é sofrimento, significa sofrimento. A gente não podia brincar com isso como muitas vezes se brinca, não é? Vamos lá, gostaria de saber sobre narcisismo patológico. Legal, pessoal. Olha, o pessoal está acompanhando mesmo. Querida, meu público é desses, né? Bem preparado, boas perguntas. Muito obrigada, Cristiane. Ela diz, mães narcisistas. Percebi que ainda é um tabu. A figura materna é sagrada na nossa sociedade. Quais as consequências na vida de filhas de narcisistas? E ela foi específica, ela quer saber de mães narcisísticas. Boa. Na verdade, o transtorno de personalidade narcisista é aquela pessoa que acha que ela é o centro do universo. Ela é a mais bonita, a mais competente. Todo mundo tem que fazer o que ela quer. Ela sempre tem a ideia melhor do que todo mundo e tudo é para ela. Não sobra nada para o outro. Até emocionalmente é assim. Ela é o centro, o desejo dela precisa ser cumprido. E as pessoas ficam na periferia da vida dela. As pessoas existem só para servi-la e para tornar a vida dela mais significativa ainda, porque ela merece. Quando a gente fala de mães narcisistas, na verdade nós estamos falando de mães que com o comportamento dela, tornam, delas tornam o filho narcisista. Então é uma mãe que é super protetora. Ninguém mexe no filhinho da mamãe. Tudo é para ele mesmo que em nome de muito sacrifício de toda a família, ela pode gerar nesse filho este lugar que não pertence a ele, que é o centro do universo. E uma das teorias de psicologia e das personalidades diz que inclusive aquele transtorno que a gente conversou dos psicopatas pode surgir de uma relação narcisista com a mãe. Porque ele não consegue identificar o outro como igual, lembra? Por que ele não consegue? Porque ele nem separou do corpo da mãe. Essa mãe o colocou tão perto de si, tão tomando conta de todas as dores e desejos, que ele não sabe o que é viver de forma autônoma, independente e responsável pelos próprios atos, pelos próprios desejos. Então ele confunde-se com este ser que não existe do imaginário, e isto com certeza afeta as relações dele. Então narcisista existe e existe aos montes. E quando falamos em narcisismo, pensamos por exemplo numa vida que nos expõe muito, que nós estamos todos muito expostos e a autoimagem é sempre muito produzida, muito trabalhada para influenciar, passa por desenvolver na gente também um quê de narcisismo, assim meio que geral? Sim, porque de alguma forma você pode pensar assim, eu sou o centro, não é? Está todo mundo olhando para mim, as pessoas estão dizendo que eu sou linda só mesmo. Essa coisa de assim, a gente posta uma foto e ficar olhando lá quantas curtidas. E aí olha quem curtiu, quem não curtiu, eu vou bloquear. E inveja. Não, é invejoso. Porque eu estou maravilhosa. Na verdade o que nós dizemos é que nós estamos vivendo numa sociedade muito doentia. Pois é. Porque pode te levar a desenvolver características que estão vulneráveis na sua personalidade. Então se eu olho para uma foto e eu não me vejo à altura daquilo, isso me deprime. Isso me faz evitar a exposição, porque eu não tenho a pele tão bonita quanto da minha amiga que é cinco anos mais velha do que eu. Ou ao mesmo tempo, gente, eu estou bem demais comparada com fulana. Claro, né? Isso não está nos levando a transtornos de personalidade, mas de alguma forma perturbando a forma que nos vemos e nos colocamos diante da vida. Sem dúvida nenhuma. A gente anda muito esquisito mesmo, viu? Eu acho. Essa palavra, o tema do programa de hoje devia ser gente esquisita. Porque assim, quantos anos você tem? Ah, X, você está bem para a sua idade? Gente, deixa a idade da pessoa, se ela está bem, se não está bem. Bem segundo qual o parâmetro? A moça lá da TV, enfim. Qual é o parâmetro? Eu acho que isso vem meio louquinho da vida. Eu acho que isso vem muito da cultura que a gente tem, pós-moderna, que está impregnada com a ciência, que tudo tem que mensurar. É. E se fugir da normalidade, é tanto que a gente está falando de transtorno de personalidade por conta disso, o que foge da normalidade vai para o esquisito, vai o que não tem nada a ver. E isso é muito perigoso porque a gente acaba generalizando, né? Sim. Então assim, se eu não estou com o cabelo da cor da moda, eu não estou tão normal assim. Então nós nos tornamos muito vulneráveis e muito frágeis e muito julgadores, né? Reféns. Do comportamento do outro. Reféns. E a coisa de esconder a idade? Não. Pois é. Não me pergunte a idade. A gente devia ter orgulho de dizer a idade, né? É uma brincadeira isso, né? Estou aqui com 70 anos, olha, estou com 70, não morri com 15. Exatamente. Mas a gente se orgulha de morrer cedo, é? Sei lá. É estranho? Esquisito. O TDAH e o TOD são transtornos de personalidade? Não. Como dissemos, ou como a doutora Rosana bem lembrou agora há pouco, os ditos transtornos de personalidade são 10. Posso falar o nome deles rapidinho só para... Por gentileza. Nós temos o transtorno do grupo A, transtorno paranoide, esquizóide e esquizotípico. Do grupo B, nós temos o histriônico, o narcisista, o antissocial e o borderline. E do grupo C, nós temos o de esquiva, o de dependência e o... A gente já falou dele. O TOC? Não, não. Obsessivo compulsivo. Obsessivo compulsivo. Isso. Isso mesmo. São 10. Tirando disso, a gente não fala de transtorno de personalidade. Eu ajudei no... Olha só. Assim, a pessoa tem uma mente, uma agenda mental de elefante, assim. E aí eu fiquei assim só olhando. Ela vai lembrar de todos. De todos. Eu dei um pitaco. No último eu dei um pitaco. Doutora Rosana, transtorno de borderline é o mesmo que transtorno bipolar? Não. O borderline é essa pessoa que ama e odeia ao mesmo tempo, mas nós estamos falando de uma personalidade. A pessoa é assim. O transtorno obsessivo compulsivo primeiro pode aparecer em um momento da vida e ele vai de um polo ao outro, mas lógico que algumas coisas elas se confundem sim, mas ele vai dar mania para a depressão. É como ele se sente. Ele no momento está depressivo, achando que a vida dele não tem valor e no outro momento ele acha que ele é capaz de todas as coisas. Tem a ver com ele. Claro, e consequência vai ter impacto na vida das pessoas. Já o borderline, ele não só tem esse impacto sobre ele, mas diretamente sobre a vida do outro. Então, o bipolar é um transtorno das emoções mesmo e não é da personalidade. É que quando nós estamos falando de transtorno de personalidade, mesmo dos transtornos afetivos, nós estamos falando de transtornos que têm algumas características que se cruzam. É por isso que a gente sempre insiste que diagnóstico é uma coisa difícil de se fazer e que somente um psiquiatra, um psicólogo pode fazer, porque nós temos aí os sintomas permeando a maioria dos nossos transtornos. E até mesmo um profissional como o psiquiatra e o psicólogo nem sempre vai acertar de primeira. De jeito nenhum. Às vezes é necessário até trocar de profissional, às vezes é bom ter um diagnóstico feito por um e por outro para haver uma confirmação. E insistir nessa investigação, porque às vezes alguém procura um profissional e acha que em menos de uma consulta, ali nos 50 minutos, já vai sair com diagnóstico. Cuidado se você sair com diagnóstico na primeira consulta. Alguma coisa pode ter passado muito batido ou se a situação é muito grave. Então, torça aí para o diagnóstico não ser na primeira consulta. E precisa insistir. Porque, de fato, quando a gente fala de alguém que é impulsivo ou de alguém que acha que ele é melhor que todo mundo, ele achar que ele é melhor que todo mundo, ele pode ser narcisista, mas ele pode estar na mania de uma bipolaridade. Então, de fato, a investigação precisa ser um pouco mais cautelosa. Só lembrando, assiste os outros programas que já fizemos, especialmente que está bem linkado com o tema de hoje, que é sobre psicopatia e o transtorno de borderline, tá bom? Está no nosso canal no YouTube e a gente considera que pode ser de grande ajuda para fechar, assim, de alguma maneira, ideias mais apropriadas sobre o que é um transtorno, como lidar, enfim, outras questões. Por último, doutora, fale, por favor, sobre o transtorno histriônico. O histriônico, tá. Quando você escutar histriônico, lembra um pouco de histeria, tá? O histriônico é o dramático. Ele ama e chora no meio de todo mundo, em homenagem àquela mulher que era dos sonhos e agora ele encontrou. Alguém vai embora e ele vai chorar efusivamente. As emoções estão, assim, a flor da pele e até mesmo teatral. E ele tem, assim, acabou de te conhecer, você se tornou amiga de infância, de te ligar o tempo todo, de fazer um bolinho e levar na sua casa. Então, o histriônico, ele tem esse exagero nas suas relações sociais e uma teatralidade fenomenal. Que dá pra ver. Que dá pra ver que tem alguma coisa que não cola, que é superficial. E ao mesmo tempo que ele faz o teatro de te amar, ele também faz o do choro, porque ele não foi correspondido. Uau! Doutora Rosana Alves, muito obrigada por ter voltado. Como assim? Já acabou? Acabou, porque é assim, né? Isso é um transtorno. Isso é um transtorno na minha vida. Isso causa transtorno aqui pra gente, porque sobra muita pergunta. Mas, enfim, fica pelo menos essa janela aberta pra você continuar pesquisando, lendo. Tem excelentes livros, tem excelentes sites apropriados de psicólogos, de psiquiatras, de associações. Enfim, procura certo, informação certa e aprende mais. Entende melhor o universo humano pra nós nos entendermos a nós mesmos e uns aos outros. Doutora Rosana, sua página é doutorarosana.com, escrito doutora mesmo. Doutorarosana.com tem bastante artigo lá. Excelente! Muito obrigada, Deus te abençoe. Muito obrigada a você também pelo carinho, por ficar com a gente, por acreditar, por compartilhar da sua história. Estava vendo aqui muita gente trazendo um pouquinho de si, a respeito do marido, a respeito de um filho, a respeito da própria história. E a gente fica de verdade grato a Deus por essa oportunidade. Porque a Novo Tempo tem esse objetivo de ser uma porta aberta pra esperança. E essa esperança não somos nós aqui do outro lado. Não sou eu esperança pra ninguém, nem a doutora Rosana. Somos apenas simples instrumentos. A grande esperança, a verdadeira e única esperança, tem nome, é Jesus. É o amor de Cristo que vai nos arrumando nessa história aqui. Ele quem vai juntando os nossos caquinhos. É ele quem vai reconstruindo a nossa história. É ele quem vai fazendo gerar vida nova, onde já estava tudo perdido, morto, desfeito. Ele é quem sabe fazer isso. Alguém perguntou ali se tem a ver algum transtorno com a espiritualidade. Dá um outro programa. Mas não vamos misturar as coisas. Porém, vamos acreditar que, de alguma forma, a fé, a confiança em Deus, nos faz capaz de irmos além. E de, inclusive, passar por alto de sofrimentos como estes e como tantos outros. Que a fé que há em seu coração cada vez mais aumente pela graça de Cristo. E vivamos plenamente, agraciados pela bondade de Deus, com esperança. Finalizamos o programa de hoje pedindo que o seu coração se abra para a esperança para Jesus. Obrigada pelo seu carinho e até a semana que vem. Agradeço outra vez por sua audiência e a presença da minha amiga Mônica, que veio assistir aqui o programa pessoalmente hoje. Muito obrigada. Até semana que vem, aqui, em mais um consultório de família. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto